Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Vamos lá hein DLC Not A Hero Pra quem não sabe, esse jogo aqui Sou muito apaixonado, sou apaixonado demais por Resident Evil Eu zerei ele no canal completo, velho Tipo, acho que eu demorei Eu demorei uma semana, só que no canal eu fiquei postando mais tempo, né Mas eu acho que em uma semana eu zerei esse jogo aqui E é o seguinte, quando você zera o jogo No final do jogo, esse cara aparece E aí parece que tem uma história atrás desse maluco aqui Então vamos ver qual que é do bagulho Vamos dar um novo jogo aqui Vamos jogar em modo normal Vamos jogar em modo normal quando tenho medo não, meu culo Apare Operação medo à espreita Chris Hattfield é um membro alto da... Tá, beleza, é nóis É você ready? Podemos começar? Eu não posso ir para isso, cara Nós temos trabalho para fazer Ó, esse é o final do jogo, ó Quando eu zerei Quando eu zerei, apareceu isso daí, ó Deixa eu ver se vai aparecer eu Ó, eu vou controlar esse cara agora Aquilo ali passou depois que eu tinha zerado o jogo Eu vou ter que procurar aquele cara Que começou no telefone, tá ligado? Vou ter que achar esse cara Pra descobrir o que ele tem de... O que eles tem a ver com essa porra louca aí Umbrella System Mano, pra quem nunca viu Resident Evil Eu aconselho lá no canal assistir a série, velho Porra, é muito bom, velho Na moral Pra mim é um dos melhores jogos, velho Porra, eu sou muito apaixonado em Resident Evil Em filme Tudo, velho Sou muito apaixonado em Resident Evil A galera tá ligada, mano A galera que acompanha o canal já faz tempo Porra, tá me dibrando, meu compadre Dê socos nos inimigos atordoados Eu nem sei dar soco mais, velho Já esqueci como é que joga essa bosta Ah, moleque Caralho Ai, caralho Corre, viado Caralho Esse soco do maluco É como, filho? Goku Goku Então pega no meu Tá acabando minhas balas, velho Pô, tô com pouca bala Ah, eu tenho mais arma aqui, mano Tô procurando aqui pra ver se eu acho mais munição O que que é isso aqui? Injeção vital Cartas para novos recrutas Documento de instrução Ok Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau mais Esse é o Lucas. Caralho, que filha da puta, velho. Caralho, que filha da puta, velho. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu estou achando que esses caras, eles tinham tipo um contato com o cara, com esse Lucas. Só que daí o cara acabou ficando retardado e fez um monte de merda. E agora eles estão tentando limpar a barra da empresa. Tenho quase certeza que é isso, mas vamos descobrir. Que porra é essa? Ah, tá. Uma chave. A gente tem que achar uma chave então. Vamos procurar aqui. Ok, salvamos aqui. Aqui não tem nada. O que é isso aqui? Tá, dane-se, mano. Quero achar moeda pra... Tá escuro aqui, hein, parça? Tá escuro, hein, meu compadre. Falta umas loizinhas aqui, hein. A granada... Tá, mas daqui não serve pra nada, mano. Quero saber a coisa Quero saber o seguinte, mano Onde que tá a chave, meu compadre? E agora, mano? Onde que tá a chave dessa desgraça? Onde que tá a chave? Cuidado, cara tá tudo fugindo ali, mano Oh, mano O negócio tá me levando pra mó rolê Meu amigo Billy Se não falar que o pai é esperto mentiu hein Ave benção Só uma granadinha só pra estourar as neguinhas Que? Que porra é essa? Que? Que? Que isso velho Ah mano tá atirando velho Pensei que tinha que ficar aqui brincando com os caras Mas não Beleza Pegamos munição aqui Era isso que eu queria Tem mais quantos atrás da gente Isso que é foda Deve ter mais coisa aqui mano Certeza Tá atirando Não, mas aí você tá atirando bem né Aí você tá atirando o que sabe né meu querido Oh mano Era pra dar o soco nele arrombado Beleza Beleza Eu ia falar que acho que acabou Mas não acabou não Oxe Ah, falta a peça aqui A gente vai ter que achar as peças Pra arrumar essa bagaça Deixa eu ver o que que é isso aqui Tá, ele deixou alguma coisa aqui Na real não sei nem onde tá a minha vida mano Sinceramente eu tomei uns porrada aí Mas não perdi vida Tá, acho que a gente vai ter que vir pra cá Então eu to sem bala na pistola Tá trancada Cara, eu já dava um tiro ali naquele bagulho pra cair, tá ligado Eu sou desses Tá, a pistola já tá com três Ah, aqui a chama Beleza, boa Boa Ah, nem fodendo mano Se a mulher não faz ideia que porra é essa Eu também não faço não, irmão Ai caralho Eita porra, o gordão Faz academia Corre, viado Recoar pra onde, bebê? Que que eu faço? Meu pai de asa Corre, viado Morri? Nem fodendo Ai meu Deus do céu Esse bicho gordo me pegando Tá, vambora Ah, agora eu vi minha vida Calma Vai filho, corre meu neném Corre meu neném A gente tem que chegar naquela porta ali, ó Ah, o foda é que o cara agora vai ficar Não tem mais munição Mais granada, quer dizer Agora eu não sei se eu vou Eu peguei a chave, mano Eu acho que é pra lá que eu tenho que ir, obviamente, né Mas o cara não vai dar espaço pra eu passar ali Isso que é foda Vem, gordo Vem cá, neném Ai, nega O bicho é rápido, hein Porra Vai, filho Pelo amor de Deus Eu não sei se o bicho é rápido Eu sou só lerdo Não, não, não Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Não, cachorro Filha da mãe Eu sei que ele não é afetado, meu querido Pelo amor de Deus Eu não sou burro Sou só um pouco Ah, tá tirando que não é aqui que usa Ah, aí você me fode Não vai tomar Ai, ai, ai Ai, ai Saber que eu tomar Merda Desgraça Vai, 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 vai Corre, corre Só corre, só corre É, se não é ali que eu uso Então só pode ser aqui atrás, mano Deve ser em algum dos lugares aqui atrás Pô, que bom Tô com uma faca Uma pistola de três balas Acabou minha granada Eu tenho um Beleza, mano Será que é aqui? Beleza Tá sim, tá tudo ótimo Tá perfeito É, já tá morto, irmão Vai logo, cara Vai, filho Pega logo esse bagulho Meu Deus do céu Jesus Cristo O cara tá sem cabeça Tá morto Já tá falando desculpa Porra, não foge, né Meu compadre Cara Cara, não entendi, mano Não tem sentido isso, velho Tá chapou De uma moeda antiga Cara, não tem por que Ele ter Eu ter feito isso Se não tinha nada Tá ligado? Eu acho que Eu acho que eu devia ter usado A moeda aqui Mas, sinceramente Mano, tem alguma coisa errada, velho Tem alguma coisa de veras Muito errada A gente abriu esse bagulho Não serviu pra nada Eu ainda tô encafufado Com esse lugar aqui, velho A gente abriu aqui Não serviu pra nada A gente só se ferrou Eu vou ir lá no outro bagulho de novo Mas eu acho que não vai servir pra nada também, mano A gente vai chegar lá Vai ter aquele grandão Não, mas... Não, mas eu acho que não vai servir pra nada Mas eu acho que não vai servir pra nada Não, mas eu acho que não vai servir pra nada Tá, o Gordão continuou aqui Brincando de pique-esconde comigo Não tem sentido, cara Eu não tenho Ah, gostei dos noites feitos Sobre o nome da Umbrella Ah, então essa Hum, agora eu tô entendendo, mano A Umbrella A Umbrella fez isso Só que, tipo, é Esse cara é de outra empresa Acho que é B, C, A, A, sei lá Uma garça dessa Que agora tá tentando limpar todos os rastros Das cagadas Ah, entendi Missão dele Missão dele é essa daqui, ó Missão dele é achar o Lucas Baker E... isso, ó A principal missão dele Só fala isso Missão principal, achar ele Mas eu tenho que voltar lá, mano Onde que eu acho outra parada, rapaziada? É aqui em cima ou lá embaixo, mano? Você tem que voltar naquele lugar Que ele disse que não podia ir Ah, boa, 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 boa Lá atrás, né, mano? Uma das primeiras salas que eu tava Porque agora eu tô com um bagulho melhor Entendi, vamos lá, então Fala que eu vou voltar um rolê absurdo, hein Faquinha Faquinha Facona Vamos lá Não, não é aqui É pra lá Eu já vim aqui Acho que já Ou não Isso aqui é... Galera, vocês tem certeza que eu tenho que voltar lá, mano? Porque não dá pra voltar lá, velho Aquele elevador que eu desci lá Ele não... Força, nego Vambora Faz academia pra quê, meu querido? Não dá pra voltar lá, velho Não dá pra voltar lá, velho Não dá pra voltar lá Eu acho que é por aqui, né? Ou não? Meu Deus, mano! Tá tudo trancado nessa bagaça? Ai, meu Deus do céu! Esse é o gordão que não dá pra matar? Tá, aqui tem mais um gordão que a gente não passa, bem topo. Depois de muito tempo do Vini procurando como passar dessa parte, ele resolve pesquisar. Peraí que eu vou ter que roubar, mano. Tem como não. Infelizmente eu não gosto de ver, mas eu vou ter que assistir algum vídeo aqui pra ver como é que passa disso, mano. Eu não faço a menor ideia, sinceramente. Eu vou morrer, mano, porque eu tô com pouca vida e eu tenho certeza que nessa parte vai vir algum bicho em mim, mano. E aí Obrigado. Sério que era isso, velho? Existe positivo e resíduos em função de Juiz Noturna, sistema, também permite o usuário que chegue a raio de luz, olho nu, ok. Munição anti-regenerativa. Esses projéteis são rápidos. Esses projéteis devem permitir a variança branca branca. Deixa eu me curar aqui senão eu vou morrer. Ok. Ok. Caralho velho. Me. Caralho velho. E agora? Pula aqui embaixo ou não? Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor. Sendo deidão no like. É nóis. Tchau.